Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, Jesus se encontra indignado com a falta de conversão nos lugares onde Ele operou milagres. E mostra também que de nada vale a sabedoria e conhecimento de um homem no mundo se ele não possuir a sabedoria de Deus. E os mestres da lei, os fariseus, eram entendidos das escrituras e das práticas aos mandamentos. Mas seus corações eram soberbos. Se julgavam superiores aos demais. Sendo assim, jamais enxergariam um Deus que se põe a servir como Jesus. Jamais enxergariam a relação filial entre Jesus e Deus. A pobreza de espírito, a falta de humildade, a arrogância, impedem a todos de enxergar a grandeza de Deus nos pequenos e grandes gestos. Impedem também de enxergar a solidariedade, enxergar o serviço ao outro e principalmente o sacrifício que um homem, Jesus, herdeiro da divindade e realeza de Deus, fez por toda a humanidade. Somente quem se faz pobre em espírito e humildade de coração pode compreender a relação entre filho e pai, ou seja, entre Jesus e Deus. Que o Senhor nos ajude a enxergar esta relação e nos apoiarmos nela. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Nós te pedimos, meu Deus, que sejamos os teus pequeninos. Dá-nos um coração manso e humilde, reflexo do coração de Jesus. E nos proteja e nos abençoe e nos conduza à vida eterna. Amém. Eu deixo essa reflexão e essa pequena prece para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno, Tereza Calonge. Tereza Calonge. Tereza Calonge. Tereza Calonge. Legenda Adriana Zanotto